Então é Natal, e o que você fez? O ano termina, e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã Do velho e do novo, o amor como um todo. Então bom Natal, e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. É Natal